Olá meu irmão e amigo, Deus abençoe sua vida, eu queria falar um pouco hoje sobre a história da Igreja Assembleia de Deus em Buriti dos Lopes, um vídeo introdutório, eu vou trazer muito mais conteúdo sobre essa história que tem mais de 50 anos e para que você conheça um pouco mais da história, principalmente você que é membro da Igreja Assembleia de Deus em Buriti dos Lopes, você que é das comunidades aqui de Buriti dos Lopes, saber exatamente como começou a nossa história. Antes de falar sobre a nossa história, de ter essa introdução, eu queria dizer para você se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho das notificações, a gente quer reativar aqui o canal com muitas novidades, tanto sobre história religiosa, história da Igreja, de forma geral, como curiosidades históricas em geral, e a gente vai trazer para você aqui nesse canal. Pessoal, olha, a história da Igreja Assembleia de Deus, ela é muito peculiar a muitas outras histórias de outras cidades. Começa com um irmão de uma família, um membro de uma família da nossa cidade, que é a família Amaral, ele vai até o Maranhão, se não me engano, a cidade de Lago da Pedra, se não me engano. Se eu estiver enganado, eu vou corrigir aqui na hora de postar o vídeo. Então, ele vai a essa cidade, uma viagem, e lá ele ouve o Evangelho, mas é o Evangelho na perspectiva pentecostal, ele ouve uma pregação pentecostal, e ele se converte. Na volta dessa viagem, com o coração cheio de fogo, de fervor, de amor pela obra de Deus, o Gregório Amaral, que é esse membro da família Amaral, o Gregório Amaral vem trazendo esta mensagem, e ele já fala para os seus familiares. Interessante que, como a maioria das famílias daquele período, eles inicialmente não gostaram daquela ideia, até porque o que dominava era a religião, o catolicismo romano, mas ele marca o primeiro culto, isso em 1954, é marcado o primeiro culto. Quem vem para fazer este primeiro culto, quem vem para dar a autoridade necessária, foi chamado pastor de Parnaíba, um pastor de Parnaíba chamado Paulino Flávio Rodrigues. Ele era coronel reformado da polícia militar, inclusive esse pastor, Paulino Flávio Rodrigues, foi o pastor que inaugurou o primeiro templo da Assembleia de Deus. Ele foi, de fato, o primeiro pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Burite dos Lopes. Em 1954, esse culto é feito. Então, regularmente, eram feitos cultos ali na casa do próprio Gregório Amaral. Essa casa hoje fica ali, próximo à casa do Júnior Amaral, do Gé da Amaral, ali do lado do estúdio, do Amplo Estúdio, uma casa onde iniciou os cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esses cultos, gente, originaram um número bom, inicialmente, esse número de irmãos. Uma coisa que aconteceu interessante foi que o irmão Borges Amaral foi até este culto e lá ele não gostou. Ele, inclusive, conversando comigo, certa vez relatou que disse até algumas coisas desagradáveis lá no culto. E, no outro dia, ou alguns dias depois, o próprio pastor, o coronel Paulino Flávio Rodrigues, chegou até a casa do irmão Borges. E ele disse, Borges, Borges, que eu quero falar com você. E o irmão Borges declara até que ficou com medo de ser preso, porque ofendeu o culto. E quem era o dirigente do culto, o pastor, era um coronel reformado da polícia militar. Mas ele, pelo contrário, dá uma Bíblia de presente. Uma Bíblia, inclusive, com a imagem de Jesus Cristo na capa, uma Bíblia preta bem grande. Essa Bíblia existe até hoje, muito bem conservada, por sinal. E dá essa Bíblia para o irmão Borges ler. E ele conta que, no período de um ano, ele conseguiu ler a Bíblia como um todo. Em 1955, no começo do ano, é lançada a pedra fundamental do primeiro templo da Igreja Assembleia de Deus em Buriti dos Lopes. Pastor Paulino Flávio Rodrigues, com a comitiva de Parnaíba, muitos irmãos e muitos populares foram prestigiar. Em um terreno doado pelo prefeito da época, onde hoje ainda é o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Buriti dos Lopes, é lançada a pedra fundamental. Eu vou parar o recorte histórico aqui, no lançamento da pedra fundamental, porque uma coisa muito interessante acontece, que é, no dia do lançamento da pedra fundamental, no evento ali, um grande temporal se formou. Inclusive, alguns populares, algumas pessoas começaram a zombar, achando que não ia acontecer este evento. Mas o pastor levantou as mãos ao céu, orou, pedindo ao Senhor que a chuva não acontecesse naquele momento, apenas quando encerrasse a cerimônia, o que de fato aconteceu. O irmão Borges conta que algumas senhoras ali presentes começaram a dizer, tá vendo como esse povo crente é um povo feiticeiro, macumbeiro? E uma outra repreendeu, não, você não viu? Ele orou, foi para Deus. Então, a história começa já com um grande milagre. Nesse momento, alguns irmãos já faziam parte da congregação, ou seja, já se reuniam para congregar e também passaram a fazer parte. Uma coisa interessante é que a irmã Bernarda Carvalho, que faleceu há alguns anos, ela sempre dizia, no tempo que uns americanos pregaram na praça, na verdade, esses missionários não eram americanos, e sim ingleses, segundo o irmão Borges Amaral, e tocavam alguns instrumentos, e de fato vieram numa missão para Parnaíba e chegaram até Buriti dos Lopes, na praça central, pregando o evangelho. A história, que é de 1954, já existia aqui alguns irmãos da igreja batista, e a irmã Bernarda já fazia parte dessa congregação batista. O fato interessante é que ninguém desmente o fato de que ela sempre dizia que era a primeira crente, e não propriamente a primeira assemblaiana, mas a primeira crente, de fato. Todos os relatos indicam que, de fato, era a irmã Bernarda Carvalho. Tá bom? Compartilhe aí com os seus amigos. Eu vou trazer mais novidades sobre esse assunto agora, a partir do lançamento da Pedra Fundamental, os primeiros obreiros, os pastores. Você vai gostar. Deus abençoe. Eu vou sair. Eu vou sair.